A Mercer é líder global em soluções de capital humano, previdência, investimento e saúde. Há mais de 75 anos, estamos redefinindo o mundo do trabalho, reformulando a aposentadoria e os investimentos e possibilitando o bem-estar integral. Com expertise global, conhecimento local, insights baseados em dados e soluções abrangentes, capacitamos empresas a atrair, engajar e reter os melhores talentos. E assim construímos futuros mais brilhantes para nossos clientes, colegas e comunidades. Welcome to Bryder!